Agora, quem gosta de casar, não, é a Solange, gente, porque olha, ela é um tombo, tá? Vou explicar, a gente sabe que ela é casada já, mas olha, gente, em entrevista ao Léo Dias, a Solange Almeida disse que vai se casar na igreja de Véu e Grinalda, olha, no dia 15 de janeiro. Será que ela vai me convidar? Porque ela é muito simpática, gente, entrevistei essa moça, ela é linda demais, olha ele aí, ó, o maridão, ela é a cantora, já é casada no papel com Monilton Moura, é, gente, com aquele bonitão lá, pois é, e a gente lembra que esse casamento foi super discreto, né, que ela casou, fez a festa, fez tudo, mas não era de Véu, não era da igreja, ela disse que tem esse sonho, vai realizar no dia 15, agitar de olho, ó, e falando só, Solange, a cantora foi uma das convidadas da farofa da GK, foi um tombo, viu? Porque daqui a pouco, a gente vai contar tudo o que rolou aí nessa farofa, foi um tombo. Bota a música de casamento, Didi, eita! Gente, eu vou lhe dizer, casamento deve ser bom pra quem gosta, porque eu descobri que eu não nasci para casar, nasci para ser de todos. Nossa!